A Padroeira Valentim e Cecília se apaixonaram desde a primeira vez que se viram Espere por mim, Cecília Espere o tempo que for necessário Eu vou esperar, Valentim Um amor impossível Antes morta do que desmarrada Antes morta Para ficarem juntos, vão lutar contra o destino A ganância O orgulho Ela não quis casar por amor Mas há de casar pelo ódio Um amor amparado pela fé É preciso ter fé no coração A Padroeira Estreia dia 17 Às 7 e às 10 e meia da noite Na TV Aparecida